Olá pessoal, aqui é o Alexandre, sou monitor de música da Escola Hieróquia Lápis Abarros e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre a duração do som, tá? Na última aula nós vimos uns símbolos, né? Cada um representava um som. Hoje nós vamos ver um símbolo diferente, que vai ser o retângulo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Ele é maiorzinho assim, tá? E quando aparecer esse retângulo pintadinho, a gente vai fazer esse movimento, tá? Que vai significar que o som vai ser longo, tá? Então apareceu o retângulo, som longo. E quando for os quadradinhos, som curto. Então nós vamos bater a palma no som curto, tá? Aí nós temos o retângulo, né? Um retângulo e dois som curtos. Então vamos lá pra atividade. Quando começar a cantar, a gente começa, hein? Vamos lá, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar pra vocês. Qual figura que nós aprendemos hoje, tá? Qual é o nome que eu falei no vídeo? Me respondam aí, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.